O mundo do audiovisual rende muito assunto e é bastante amplo, né? Falar de cultura pop também é contar fofoca, discutir pautas sociais ou simplesmente bater um papo. Isso mesmo. Pra falar de cinema, a gente não precisa, por exemplo, mergulhar em interpretações profundas de filmes do Almodovar. Nem ficar preso em aspectos técnicos ou muito menos babar ovo dos filmes da Marvel. Mas a gente pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, não pode? Não só podemos, como a gente vai fazer isso. Gostei, mas antes eu acho interessante a gente se apresentar, né? Seria bom, seria bom. Vai lá, quem é você? Olá, meu nome é Paulo, eu sou a grande mente criativa por trás do podcast, o responsável pelos designs, arte e tudo de bonito que vocês veem por aí. E eu sou o Felipe, o mago da edição, o Edward mão de tesoura dos podcasts e o manipulador das suas emoções. Gostei, gostei da humildade. Pois é, eu também. Mas é bom que você se acostume, porque a gente vai estar aqui toda quinta-feira às 19 horas, tanto no YouTube quanto no Spotify, com novos episódios fresquinhos. Pois bem, seja muito bem-vindo ao E Digo Mais, o podcast de reflexões, papo furado e um pouco de delírio coletivo sobre cultura pop. Tudo isso junto e misturado. Exatamente. E se quiser conferir os melhores momentos dos nossos papos, é só seguir o nosso canal de cortes no YouTube. O link está na descrição do episódio. É isso mesmo. Mais uma vez, o meu nome é Felipe. E o meu nome é Paulo. E nos vemos na próxima.